Eita quadrilha animada É balançar a noite inteira, arrastar o pé com amor Vamos dançar do jeito que a gente sabe E que a festa só se acabe depois que a noite se for É Ana Vã, olha a cobra, olha a chuva O caminho é de saúva, é da roça de feijão Ana Rie, vamos lá minha comadre Garradinha no compadre, dê a ele o coração Meu Santo Antônio, tá gostosa, brincadeira Vou dançar a noite inteira, nessa festa eu tô que tô Meu sanfoneiro, vamo esquentar nossa ilha Tocar fogo na quadrilha, que essa ilha é do amor Meu sanfoneiro, vamo esquentar nossa ilha Tocar fogo na quadrilha, que essa ilha é do amor Essa que eu falo, sanfoneiro Bora, cumpadre, é você É Ana Vã, olha a cobra, olha a chuva O caminho é de saúva, é da roça de feijão Ana Rie, vamos lá minha comadre Garradinha no compadre, dê a ele o coração Meu Santo Antônio, tá gostosa, brincadeira Vou dançar a noite inteira, nessa festa eu tô que tô que tô que tô que tá? Meu sanfoneiro, vamo esquentar nossa ilha Tocar fogo na quadrilha, que essa ilha é do amor Meu sanfoneiro, vamo esquentar nossa ilha Tocar fogo na quadrilha, que essa ilha é do amor Viva São João Quero ver Olha o caminho da roça aí, moça É, pode ser um sanfoneiro, vamo Viva São João Como é que é minha comadre? Vai agarrar o compadre, hein? Viva São João Casamento na roça, é aqui na ilha Essa é a nossa ilha Viva São João Viva São João Obrigado.